Duvido você colocar muito, muito corega nos grills Muito quanto você fala, hein? Vamos ver se vai dar certo, hein gente? Estou sem corega no grills E olha ele aqui Vamos lá, vamos jogar bastante corega no grills Vou colocar o máximo que der Vamos ver o que vai acontecer Espero que o corega me patrocine vendo esse vídeo Porque eu não aguento mais Gastar com corega Olha gente, está branquinho, vocês conseguem ver? Vamos lá Gente, não dá certo Porque Que que é isso? Olha, está horrível Eu não consigo nem falar e agora Ficou muito corega Aqui no meu grills, eu vou ter que passar Uma tesoura, algo pra tirar Esse restante de corega, ele está impedindo Que o grills entre totalmente dentro dos meus dentes Nunca faça isso, olha o tanto de corega Gente, meu Deus Por que você fez eu fazer isso? Vamos ver se agora vai